Gente, vocês têm que começar a olhar o seguinte, para a Coreia do Norte ter chegado nessa expertise, esses caras não são nada burros. Esses caras têm uma capacidade de engenharia que nós não temos no Brasil, essa aqui é a verdade. Então, eu vou falar a Coreia do Norte atrasado, boa sorte, se você acredita nisso. País que bota satélite no espaço, meu amigo, se você acha que esses caras... O Iêmen, o Irã, para vocês terem uma base, já faz mais engenheiro que o Japão todo ano, tá? O Irã já forma mais... Então, vocês tomam cuidado, gente, essa brincadeira de vocês, de ficar viajando para Miami, achar que tudo é maravilhoso. Com isso, o Ocidente está ficando para trás. Está ficando para trás. Devolver para o pessoal. Gente, nós vamos fazer só uma hora de live hoje, porque está muito tarde, e a gente vai continuar. A gente vai fazer uma segunda aqui, porque está maravilhoso. Está maravilhoso. E quando vocês vêm aqui, é sempre uma festa aqui no Arte da Guerra, mas vamos passar, então, para o segmento final já, tá? Para a gente liberar vocês, para descansar um pouquinho, porque está tarde para caramba. Um ponto muito importante também, que é preciso se dizer, é que tudo isso é uma obra de engenharia que está em evolução. Não se esqueçam que a Coreia do Sul é também uma nação que desenvolve muita tecnologia, e existe muita espionagem e contra-espionagem de ambos os países. Então, a Coreia do Norte tem conseguido acompanhar o desenvolvimento nas armas que são exatamente as armas que podem desequilibrar o balanço numérico e tecnológico do outro país. Então, ela aporta nisso. E ela conseguiu parceiros que conseguem desenvolver isso. Agora, eu tenho um detalhe muito importante em relação ao Iêmen, que eu diria que o Iêmen está na primeira fase da cooperação. O Iêmen recebe a tecnologia, ele aplica a tecnologia entregue. O Irã, ele já está num outro nível. O Irã, ele já desenvolve suas próprias tecnologias e compartilha essas tecnologias com a Coreia do Norte, que acaba desenvolvendo outras tecnologias, e assim vai. Os spin-offs das tecnologias chegaram a níveis absurdos. Notem que a Coreia do Norte, para quem acha que a Coreia do Norte é um país atrasado, a China, ela foi desenvolver a tecnologia de motores russos, dos caças russos, apenas agora. Ela não chegou sequer no estágio de desenvolvimento de motores a jato russo. Ainda não chegou. Apesar de toda a propaganda, não chegou. Ela depende basicamente da Rússia. Agora, a China, ela deteve a capacidade de manutenção de motores russos a partir de cooperações iniciadas com a transferência do caça Sul 30, na verdade Sul 27, para produção na China. Então, ela recebeu a capacidade de oficinas e de manutenção dos aviões nos anos 90. A Coreia do Norte é sancionada desde então, e desde a queda do muro de Berlim, ela mantém os motores dos caças MIG-29 como manutenção, e acredita-se que eles constroem, inclusive, componentes desses motores. Para quem achava que era o inverso, é bom que esteja ciente que hoje a Coreia do Norte provavelmente tenha produzido caças MIG-29 a partir da capacidade industrial que ela já tinha. Ela, inclusive, recupera as células dos seus aviões e mantém em operação, porque a Rússia deixou de fornecer esse material para a Coreia do Norte há muito tempo. E não havia outros fornecedores. Ela chegou a negociar com Cuba equipamentos, trocas de equipamentos. Ela chegou a ceder aviões em condições de voos para Cuba para poder receber material mais moderno de Cuba, no caso dos MIG-29, peças do MIG-29 para que ela mantivesse sua força operacional. Então, trata-se de um país que ele tem a capacidade de trabalhar com a engenharia reversa, produzindo aquilo. E todo mundo fala muito hoje do Irã, fala muito de outras nações, mas a Coreia do Norte sempre teve essa capacidade. Isso é muito curioso e muito importante que as pessoas digam. O Iêmen. Qual que é a próxima etapa para o Iêmen pular para a segunda fase? Componentes críticos dessas armas saírem da Coreia do Norte. Mas o Iêmen tem a capacidade de produção, por exemplo, dos motores do foguete no seu país. Quando esse nível chegar aí, você pode esperar que o nível de cooperação dele será muito diferente do que é hoje. Você vai ver sistemas sendo desenvolvidos no Iêmen, e de repente esse sistema aparece do outro lado na Coreia do Norte. Para quem quer ver, isso está acontecendo agora em relação ao Irã e Coreia do Norte. O Irã começou a desenvolver sua cadeia de sistemas de defesa aérea, em todas as camadas. E você observa que do outro lado, na Coreia do Norte, a Coreia do Norte acompanha esse desenvolvimento com seus sistemas agora saindo. Quando o Irã anunciou o desenvolvimento dos mísseis, do glider hipersônico, com capacidade hipersônica, semanas depois, a Coreia do Norte fez o teste de lançamento do seu foguete, transportador do glider. São tecnologias compartilhadas entre os dois países. Apesar de muita gente não se dar conta disso, e achar que estão isolados, e achar que esses países são atrasados. Atrasados estamos nós, não eles. Era essa a mensagem que eu gostaria de passar aí.